Está preparada para conhecer essa casa que está maravilhosa, de nove dormitórios, 400 metros quadrados, e está localizada no Story Lake, um dos condomínios mais prestigiados para você que busca casas de férias, pois está próximo às principais vias de acesso, os outlets, a Disney Springs e muitos outros locais. Já gostou? Vem conhecer comigo! Eu vou começar contando um pouquinho da história dessa casa. O proprietário comprou, decorou e nunca colocou para alugar, porque essa região aqui é um condomínio onde você pode alugar por temporada, sem nenhuma restrição, e os aluguéis e a receita dos aluguéis podem ajudar com as despesas da casa. Além de você não ter que tirar o seu dinheiro do bolso para pagar os custos, você ainda tem um patrimônio para falar que é seu aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, a casa está completamente imobiliada, muito bem decorada. Isso é um dos pontos principais para você que está olhando em investir aqui em Orlando, ter uma boa decoração, porque as pessoas que alugam as casas, os hóspedes, os turistas, eles estão olhando as fotos. Então dá uma olhada aqui na decoração e vê se você também não ficaria apaixonado e louco para alugar essa casa. Aqui no andar térreo nós temos duas suítes, e para você que está pensando em alugar, é muito importante você olhar isso, porque é sempre necessário ter um quarto embaixo, se você aluga para algum idoso que não quer subir escada, ou se você está alugando em duas famílias. E também aqui nesse andar nós temos o Game Room, vou deixar para o final porque ele está muito bonito. Também aqui no andar térreo nós temos a piscina, e é um dos locais mais atrativos da casa, porque a gente está num estado ensolarado, que é sol praticamente um ano inteiro, então é muito convidativo para você e seus hóspedes passarem a maior parte do tempo aqui fora. E o que é especial nesse local, nessa casa, é porque não tem nenhum vizinho atrás. Aqui nesse segundo andar nós temos quatro quartos temáticas. e mais três outros quartos, que dá para convidar o time de futebol inteiro para ficar hospedado da melhor maneira. Eu quero que você me fale no final do vídeo qual é o quarto temático que você mais gostou. E é um dos pontos também importantes, dependendo do número de quartos que você tiver, ter um quarto temático que faz a atração ainda ser maior para a sua casa. Então a rentabilidade aumenta. Vamos conhecer os quartos. O primeiro quarto temático é do Harry Potter, e eu particularmente gosto muito desse tipo de quarto, porque ele é todo envelopado, e dá a sensação que realmente você está no meio do filme. E esse quarto tem um Jack and Jill, um banheiro que linka a um outro quarto, que não é temático. E esse banheiro é legal porque muita gente não conhece no Brasil, que chama Jack and Jill, o quarto dele e dela. Mas linka por um banheiro, que é praticamente uma suíte individual. Então esse quarto temático linka com esse quarto aqui, bem bacana. E o segundo quarto temático é da Frozen, que eu sei que as meninas adoram esse tipo de quarto, e tem duas camas de solteiro. Mas aqui também tem o banheiro, que é o Jack and Jill, que linka com outro quarto, que não é temático, e fica muito bom para os pais dormirem em um quarto, e a meninada dorme em outro quarto, mas linkado por esse banheiro. E para os meninos que são loucos por carros, esse quarto aqui está todo tematizado. Tematizado? Existe, Mar? Está todo temático, tematizado, do filme Cars. Então está bem bonito, está bem decorado, pensando especialmente para menino, para menina, para toda a família. E agora nós vamos conhecer o último quarto temático, que está muito bacana, que usou três camas para fazer um quarto especial para meninada. Esse último quarto temático não podia deixar de ser do Mickey e da Minnie, porque a gente está na terra do Mickey, e tem três camas queens para meninada inteira vir para cá, colocar mais colchões e realmente curtir as férias da melhor forma possível. Lembrando que essa casa nunca foi alugada, apenas os proprietários usaram por dez dias a casa, e com certeza eles não utilizaram todos os quartos. Enfim, para terminar o vídeo, nós estamos aqui na sala de jogos, que a criançada ama. Então se você está um dia cansado, não quer ir para o parque, aqui é um local que as crianças podem passar o dia inteiro brincando. Ainda tem uma estrutura no condomínio que faz com que as suas férias não precisem ser só parque, parque, parque. Tchau, tchau. A, Z, no seu processo de compra. Vem comigo. Ah não, e se vem comigo não deu certo. De novo, táável ou não? Por quê? Não, não é o ponto, é um dos pontos. Nós também, nós também. E aqui também, e aqui tá. Eu quero que você tenha muita... Que tá a fazer a festa, realmente uma... ...tividade, quando você estiver fazendo a sua... ...não, não acabou. Não, não, não.